por estar conosco nesse momento. Bom, o tema desse terceiro treinamento é persuasão, ajudando pessoas a decidirem por Cristo. Você se lembra como é que foi o primeiro? O primeiro treinamento foi lá no finalzinho do mês de março e nós pegamos como usar a Bíblia Saiba Mais, para você poder ter essa ferramenta maravilhosa que foi preparada para isso, para ensinar as pessoas sobre Cristo. O segundo treinamento foi como lidar com textos difíceis que surgem nos textos bíblicos, quando você está dando estudos bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre persuasão. Bom, talvez a primeira pergunta que você possa fazer é o seguinte, o que é persuasão? E vai dizer no dicionário, vai dizer assim, a persuasão é uma estratégia de comunicação. A persuasão, está lá no telão, a persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. É o emprego de argumentos legítimos ou não, com o propósito de conseguir que outro indivíduo adote certa linha de conduta, teoria ou crença. Resumindo, persuasão é comunicar. Aqui a sua definição no dicionário vem mostrando que você pode usar recursos emocionais ou simbólicos. Eu prefiro esse resumo aqui, que está aparecendo aí no telão, vai dizer assim, olha, persuasão é comunicação com argumentos convincentes, onde não só a emoção e a razão devem ser usadas, mas uma mistura equilibrada dos dois. Essa é a ideia. Existem aqueles que querem ajudar as pessoas a tomar uma decisão, forçando o emocional delas. Isso é uma opressão religiosa. Quando você força alguém a tomar uma decisão, a tomar uma atitude, simplesmente por emoção. Você também não consegue que as pessoas venham a decidir de maneira correta apenas pela razão. É necessário uma mistura equilibrada dos dois. Razão e emoção. Aonde a razão se encaixa nesse ponto? Aonde a razão pode ser usada? No texto bíblico apresentado. É quando você apresenta a verdade como ela é na Bíblia. E coloca Cristo como aquele que causa o que está sendo profetizado, o que está sendo dito. E assim, então, entra a emoção. A emoção de saber que há alguém no céu que se preocupa com você. Mas tudo isso baseado em fatos de evidência. Evidência nas Escrituras. Bom, decidir o apelo é algo necessário. Um estudo bíblico sem um apelo. Um sermão sem apelo. Uma comunicação do Evangelho sem apelo. Parece que não está tão fundada na Bíblia assim. Porque a Bíblia é repleta de apelos. Por exemplo, olha. A Bíblia é repleta de apelos para uma decisão radical e imediata. E tem alguns exemplos. Olha alguns deles aí. Gênesis 3, 9. Ali você encontra Adão, Deus fazendo uma pergunta para Adão. Qual é a pergunta? Onde você está? Adão precisava tomar uma decisão. Ele se apresenta e responde ou continua onde está. Deus espera uma resposta imediata. No momento em que Adão está escondido. Adão precisa decidir. Nós encontramos um outro apelo, uma decisão com Moisés e o povo. Moisés está no alto do monte. Conversando com Deus e Deus apresentando os mandamentos para ele. De repente Deus fala assim. Moisés, desce porque o teu povo acabou de pecar. Desce porque eles pecaram. E Moisés desce. Quando Moisés desce, há uma festa tremenda. Festa e bebedeira. Moisés chega, sua presença traz respeito. Causa impacto. E ele então faz um apelo. E qual que é o apelo que Moisés faz? Quem está ao lado de Deus, vem aqui comigo. E as pessoas que estavam agora, no momento de festa, sem pensar em Deus, tem que fazer o quê? Tomar uma decisão. Se eu estou com Deus, eu vou para o lado de Moisés. E diz que a tribo de Levi foi a primeira que assumiu o lado de Moisés. Ao ponto de haver uma batalha e pessoas morreram ali. Sabe? Foi a última decisão que alguns puderam tomar. A última decisão. Nós temos também, mais algumas decisões. Josué. O povo está tomando agora a terra prometida. Mas reclamando de tudo. Tudo está ruim. Idolatria tomando conta. Falta de reconhecimento. Josué então se coloca em pé dentro do povo, vai dizer assim, olha. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da lei do Eufrates. Ou se os deuses os amorreus, cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos? Decisão. Em meio a idolatria. Eles não estavam fazendo as coisas corretas. Mas em meio ao pecado. Josué diz ao povo. A quem vocês vão servir? Decidam hoje, agora. A Deus? Ou aos deuses que vocês têm por aí? Vocês vão continuar vivendo como seus pais viveram no erro? Ou vão assumir a postura correta? Decisão. É necessário. Nós temos mais alguns exemplos. No livro de Lucas, no capítulo 3, verso 9. João Batista pregava dessa forma. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. E aí? É um apelo emocional que João Batista está fazendo? Não só. João Batista está dizendo assim, olha. A árvore que não dá fruto, é cortada e jogada fora. Você tem que decidir. Você vai continuar uma vida infrutífera? Ou você vai tomar a decisão ao lado do Senhor de ser uma pessoa frutífera, que dá bons frutos? A decisão está sempre ligada à palavra do Senhor. E quem está ligado à palavra do Senhor, precisa tomar uma decisão. Você encontra o próprio Cristo fazendo apelos diretos? Existem alguns queridos que acham que nós temos que deixar as coisas serem assim, mais naturais, mais tranquilas. Mas não é assim que Cristo trabalhava, não é assim que as coisas funcionavam. Cristo, quando encontra Pedro, e diz o seguinte, depois de uma grande pesca, está em Lucas capítulo 5. Acho que Pedro nunca viu tanto peixe na vida dele. Sendo um empresário, sócio de Zebedeu, você se lembra da pesca milagrosa? Ele chama outro barco para ajudá-lo a pegar do mar a quantidade de peixe que tinha na rede. E quando estão para desembarcar, Jesus chega perto e fala assim, Escuta Pedro, vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Existem alguns que gostam de fazer o apelo, aproveitando uma situação em desgraça que a pessoa está vivendo, ou de dificuldade. Aproveitando da falta de emprego, quando na verdade o apelo que Jesus faz para Pedro, é num dos momentos mais bons financeiramente que Pedro poderia ter, num momento de maior lucro. Jesus está dizendo assim, olha, abandona tudo isso e vem comigo. Só que tem que ser quando? Agora. É agora. Você encontra Mateus, trabalhando, uma carreira estável, bom, bem financeiramente, Jesus entra no trabalho de Mateus, para em frente de sua bancada e fala o que com ele? Ei, segue-me. Uau! Que loucura! Ele está bem empregado, uma carreira próspera, mas Jesus invade a vida dele e diz, segue-me, segue-me. Que apelo. E ele tinha duas escolhas a fazer. Quais eram as escolhas? Continuar sua vida como ela é? Ou, abandonar tudo e seguir a Cristo. Eu gosto muito do exemplo de Mateus, sabe por quê? Existem pessoas que fazem, praticamente, um velório, quando aceitam a Cristo e pensam em tudo que tem que deixar. E alguns até fazem um apelo para essa pessoa, dizendo assim, olha, vai ser difícil, vai ser sofrido, mas você vai ver que Deus vai abençoar você. Devemos ler mais a história de Mateus. Porque quando Mateus aceita o chamado de Cristo, o que ele faz para comemorar? Uma festa. E convida quem? Todos os seus amigos. E ele faz uma festa, porque agora vai começar uma nova vida. E ele fala assim, olha, amigos, venham. Porque eu mudei de vida, e mudei até de nome. Antes, era chamado de Levi. E agora, Mateus. Não há tristeza ou velório por ter abandonado uma vida, ao contrário. É feito uma festa para dizer, comecei algo novo. Para que as pessoas acreditem nisso, você precisa ter uma vida feliz. É você que está estudando a Bíblia com as pessoas, que precisa ter uma vida feliz. Encontrar felicidade no estudo da palavra do Senhor. Às vezes parece que nós vamos dar os estudos bíblicos, como se um peso muito grande estivesse sobre a nossa vida, uma opressão, quando na verdade servir a Cristo é libertação. É alegria. É felicidade. Para mim, o dia do batismo de alguém é um dia de festa. Celebração. Porque ele está, não apenas sepultando o velho homem, ele está fazendo o quê? Está nascendo uma nova criatura. E quando há nascimento, há festa. Sim ou não? Quando há nascimento, há festa. A não ser que o filho não seja planejado. A não ser que o filho não foi preparado. E veio no momento, ele foi um parto imaturo, prematuro. Aí sim, não há tanta festa assim. Mas quando o filho é planejado, quando ele foi esperado, seu bercinho foi preparado, quando ele nasce, tem uma casa esperando a festa. Assim deveria ser todo o batismo que acontece. É assim que nós deveríamos apresentar uma mudança de vida. Festa. É assim que é. É assim que deve ser. Zaqueu, por exemplo. Zaqueu é intimado. Você se lembra dessa história? Jesus está passando. Só que tem muita gente ao redor. Zaqueu corre à frente, sobe numa árvore. E Jesus para na frente da árvore. E eu não sei se você percebeu, a Bíblia não comenta em nenhum outro encontro dos dois. Mas Jesus para lá e chama ele pelo quê? Pelo nome. Fala assim, Zaqueu, desce. Porque me convém a mim ir à sua casa. E Zaqueu tem que tomar uma decisão. Quais são as duas opções que ele tem? Ou ele continua lá dizendo, Senhor, eu só queria te ver. Ou ele fala assim, Senhor, é agora. E o que Zaqueu fez de bom para merecer a presença do Senhor? Ele queria conhecê-lo. Você percebe que Jesus faz um apelo direto para Zaqueu, para Mateus, para Pedro. E não para por aí, tem mais um importante. A mulher com fluxo de sangue. Eu acredito que esse é um dos apelos mais constrangedores que eu encontrei nas Escrituras. porque essa mulher não queria ser vista por Cristo. Ela não queria. Ela não queria ser percebida. E ali Lucas, com muitos detalhes, vai dizer que ela foi pelo meio do povo e toca onde? Onde ela toca? Na ponta da roupa de Cristo. E havia uma multidão que o seguia. E o que Jesus faz? Ele para. E diz, alguém me tocou. E eu imagino o Pedro olhando e falando assim, Senhor, olha quanta gente se bate, empurra. E o Senhor fala, alguém me tocou? Sim, porque foi um toque diferente. De mim saiu o poder. E eu imagino Jesus se voltando, porque Jesus sabia quem era, Jesus sabia onde ela estava. E Ele fala assim, alguém me tocou. E Ele não anda enquanto o que aconteça? Enquanto alguém que não queria ser visto se manifeste. E ali, no meio da multidão, Jesus espera que ela se levante e confesse. E o que ela faz? Ela levanta sua mão e fala, Senhor, fui eu. Olha, isso aqui é um apelo mais constrangedor do que esse. Parar uma multidão e dizer assim, olha, há alguém aqui que me tocou. E essa pessoa precisa se manifestar agora. Esse é um apelo constrangedor. Mas é o apelo que Jesus fez. Porque aquele milagre não deveria ficar oculto. Quando nós apelamos ao coração das pessoas que tomam uma decisão ao lado de Jesus Cristo, nós não estamos pedindo a ela que se constranja. Nós estamos apenas pedindo a ela que manifeste o milagre que Deus tem feito na vida dela. Essa mulher foi curada de uma hemorragia. Mas existem muitos que são curados de um relacionamento perdido, de um familiar que foi perdido, curado do álcool, das drogas. Existem muitas pessoas que são curadas e continuam aí na multidão. Jesus, então, a chama, a provoca, a tomar uma decisão. O apelo é algo necessário. É necessário que você apele. Outro ponto. Olha que frase linda. Jesus sabia que a expressão aprofunda o quê? A impressão. Quando alguém se manifesta decidindo publicamente ao lado de Jesus Cristo, isso aprofunda a impressão dela pela decisão que ela tomou. Por isso que o apelo é tão importante. Porque quando alguém responde sim ao apelo, ele está aumentando sua impressão interna do que ele está decidindo. E também tem essa outra frase, que o propósito da pregação do ensino é o quê? É levar a decisão. Meu querido amigo, minha querida amiga, se você está dando estudos bíblicos, você está ensinando. E você está ensinando para alguém decidir. Ensinar por ensinar não leva ninguém a nada. Se você está ensinando a Bíblia, é para levar alguém a uma decisão. Essas frases são do pastor Mark Filling, um grande evangelista. Pontos importantes para uma decisão. Preste atenção nisso, faça suas anotações. A primeira coisa é a intercessão. A primeira coisa que se começa para alguém decidir, se chama oração. Intercessão. Você tem passado tempo orando pelas pessoas que você estuda a Bíblia? Você passa tempo orando por elas? As trazendo ao altar de Deus e falando, Senhor, é essa pessoa. Tua palavra está sendo manifestada a ela, está sendo revelada, Senhor. Senhor, faz um milagre na vida dela. A primeira coisa, a primeira coisa de tudo é a oração. Mesmo antes que você comece a estudar a Bíblia com alguém, comece a orar pela pessoa que você deseja estudar a Bíblia, porque a oração move o braço da onipotência, nos diz Ellen White. Primeiro ponto, para você que é um estudante da Bíblia, para você que é um discipulador, oração, intercessão. É necessário passar tempo em oração por seu amigo ou por sua amiga. Apresentar seu amigo diante do altar de Deus diariamente. Hernani, mas eu às vezes não me lembro. Escreve no celular. Põe para despertar o celular. Comece orando por ele. E depois de um tempo, diga para ele que você está orando por ele. Com sorriso no rosto, diga, meu irmão, estou orando por você. E eu tenho um sonho. É estudar a Bíblia com você. Porque você tem todo o perfil de alguém que Deus quer salvar. Pronto. O maior interessado que alguém toma uma decisão não é você. É Deus. Mas Deus escolheu você. Para ser a revelação dEle. Enquanto estudo com as pessoas. Próximo ponto. O histórico. O histórico é muito importante. O que é o histórico? Dos apelos que eu citei anteriormente, de todos eles, nenhum deles não conhecia Cristo. Por exemplo, Adão, quando erra e Deus apela que ele tome uma postura, uma decisão. Adão tinha um histórico com Deus? Tinha. Era o seu pai, seu criador. Quando você encontra Moisés levando o povo a tomar uma decisão, existia um histórico entre Moisés e o povo? Sim ou não? Sim, Moisés foi quem... Foi o instrumento de Deus para tirar o povo do Egito. A presença de Moisés causava respeito e reflexão. Por isso, quando Moisés fez o apelo ao povo, o povo ouviu. Porque Moisés tinha histórico com o povo. Tinha contato. Amizade. Precisa haver pontos de contato. Precisa ter conteúdo. Sem conteúdo, como você vai apelar alguém? Precisa ter. Precisa ter história entre você e a pessoa. Precisa ter história. Um exemplo disso, quando você vai dar um estudo bíblico sobre o sábado. Nosso estudo bíblico sobre o sábado é muito bonito, é muito completo, mas, ao mesmo tempo, o estudo em casa é filosófico. Você quer ter sucesso com seus estudos bíblicos? Então, vai um conselho para você. Quando você estiver acompanhando o seu estudante da Bíblia e saber que o sábado é o próximo estudo, convide-o para passar um sábado com você. Fala assim, escuta, vamos almoçar juntos no sábado. E passe a tarde ou dia. Se ele não puder vir ao culto de manhã, talvez ele trabalhe. Ele não pode, tem outros compromissos. Mas você pode convidá-lo para almoçar com você e depois fazer um piquenique com você e sua família. Conversando assuntos aleatórios. Conheça a pessoa. O diálogo aprofunda a intimidade. Saiba como está se sentindo no trabalho com os filhos. Abra o coração. Descubra o seu time predileto. Sua comida predileta. Permita que essa família veja como a sua esposa trata você, marido. E permita que essa esposa veja como você, esposa, trata o seu marido. Como o seu filho te respeita. Como a harmonia entre vocês. Para que essa família possa refletir no seguinte, olha. Eu queria que meu marido respeitasse-me assim. O que você faz? E é hora de apresentar a Bíblia. Como é que vocês fazem para os filhos de vocês serem assim? É hora de apresentar a Escritura, porque é Jesus que faz isso. Imagina, depois de um sábado, num bosque, passeando ou aqui, pelo NASP, ou pelo lugar que você estiver disponível, perto. Um piquenique juntos. Risos, abraços, uma família feliz. E quando você for fazer o estudo do sábado, sabe o que vai acontecer? Você já fez o estudo. E a pessoa fala assim, ah, guardar o sábado é isso? Que legal. Porque tudo que eu sempre ouvi sobre o sábado, é que não se fazia nada. Não. No sábado se faz muita coisa. Principalmente com quem? Com a família. E se você não faz isso, talvez você ainda não entendeu o que é o sábado. Talvez você ainda não entendeu. Precisa haver conteúdo. Precisa haver pontos de contato. Outro ponto importante, a intimidade, a amizade. Precisa-se ter um contato além do dia de estudos. Quem aqui gosta de pizza? Só eu, deixa eu ver. Você também gosta de pizza? Então convide o seu aluno bíblico, o seu amigo, para comer uma pizza com você. Convide-o para assistir um jogo com você. Convide os filhos para jogar um videogame na casa do amigo. Para comer pipoca, pode ser. Porque o mais importante no encontro desses é a comida. Não é a comida. É a amizade. Eu não estou dizendo para você forjar ou plantar, forçar, oprimir uma amizade. É que você abra o seu espaço aéreo para outra família se aproximar de você e você de outra família. Nós não ganhamos estranhos para Deus. Nós apresentamos amigos diante de Deus. Amigos de verdade. Porque quem acolhe estranhos para estudar a Bíblia, depois do batismo, o larga na igreja e ele não tem mais pai nem mãe. Mas um amigo você nunca esquece. E um amigo sempre está ao seu lado. Aqui na região de Engenheiro Coelho, nós temos muitas oportunidades. Convide seu amigo para ir com você numa sexta noite, junto com uma ajuda urbana, para fazer um trabalho missionário. Convide. Hernani, mas ele está no terceiro estudo. Não importa. Convide para fazer alguma coisa com você. Passe tempo. Durante o apelo. Olha aqui, isso aqui é importantíssimo. Durante o apelo, sua vida é o impulsionador para a decisão do seu amigo. Quando você fizer o apelo para ele, sabe para quem ele vai olhar primeiro? Para você. É para você que ele vai olhar. E ele vai olhar assim, olha, você é feliz? Você já decidiu assim? Está sendo bom para você? Então eu também quero. Aqui vem algo importante para aqueles que gostam de dar estudos bíblicos. Sua vida é o primeiro estudo bíblico que a pessoa recebe. É a sua vida. É a sua vida. Outro ponto importante. Testemunho pessoal. Compartilhe suas experiências pessoais com Deus, com seu amigo. Compartilhe. Fala, olha meu amigo, eu já fui assim, assado, e Jesus me transformou nisso que eu sou hoje. Não é muita coisa não, mas é bem melhor do que eu era. E daqui cinco, seis anos vai estar bem melhor do que é hoje. Eu estou pensando em produzir uma camisa para mim. E nessa camisa vai estar escrito assim, olha, desculpe o transtorno. Estou em obras. Porque é assim que nós estamos. Quando nós encontramos a Cristo, ele vai nos transformando a cada dia, a cada momento. Fale de suas experiências pessoais com Deus, com seu amigo. Agora eu te pergunto uma coisa. Se agora, nesse momento, agora, eu dissesse para você, para compartilhar uma experiência particular com alguém que está do seu lado, o que você diria? Você tem alguma coisa para dizer? Ou você teria que pensar muito? Se você, como alguém que dá estudos bíblicos, não consegue se lembrar de uma experiência para compartilhar, deveríamos repensar a nossa experiência. Ou pelo menos ter um momento de reflexão na nossa vida. Pense nisso. Testemunhe. Testemunhe direto, objetivo. Se ele combinar com o estudo, melhor ainda. Compartilhe de suas experiências em meio às decisões difíceis que você precisou tomar. Existem pessoas que precisaram deixar seu emprego, sua família? Tiveram dificuldades no seu casamento? As histórias da Bíblia nem sempre terminam felizes. Você percebeu isso? Nem sempre terminam felizes. A história de Tamar, filha de Davi, terminou bem? Terminou feliz? Não. Não terminou. Mesmo sendo filha do rei, do maior rei de Israel, ela não teve um final feliz. Abel, o justo, teve um final feliz? Sim ou não? Não teve um final feliz, foi morto pelo irmão mais velho, que deveria cuidar dele. Não foi um final feliz? Judas teve um final feliz? Não teve um final feliz. Então por que você tem que ter um final feliz? Já pensou nisso? Por que que tudo na vida tem que ser felicidade? Jó teve uma vida sempre feliz? Ele não teve uma vida sempre feliz? Então a felicidade, ou melhor, o sucesso, não é a melhor forma de você medir sua comunhão com Deus. Não é. Se nós disséssemos que, ao lado do Senhor Jesus, fazendo tudo o que a Bíblia nos orienta a fazer, somos felizes e completos, será que João Batista concordaria com você? Que fazendo o certo foi preso? E mesmo depois de muita angústia, Cristo não foi visitá-lo. Foi? E quando ele pediu para alguém responder, e ele manda os seus discípulos, vai lá e pergunta para Jesus, se é ele mesmo ou se esperamos outro? Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta? Chamou e falou assim, ó, senta aí e vê. E fez milagres e pregações e curas. E depois falou assim, ó, fala com João, que é o seguinte, os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, o evangelho é pregado. Era isso que João queria ouvir? Sim ou não? Não. João queria o quê? Um sim ou não? És tu ou é outro? E Jesus não responde com palavras. Jesus responde com o quê? Com ações. Dizendo, olha, você está preso, está aí carimbado com a morte, mas você cumpriu sua missão. Então, o sucesso, meu querido, não é a melhor maneira de medir se você está no caminho correto ou não. Por isso, o seu testemunho pode ser sincero. Você pode falar, olha, depois que eu decidi por Cristo, perdi meu marido, perdi minha esposa, eu perdi meu filho, eu perdi, perdi meu emprego, perdi minha casa, perdi meu carro. Mas hoje tenho o que nada disso me trazia, que era a paz no coração. E a certeza que Deus pode chamar meu marido, meu filho, minha esposa, que Deus pode me dar um emprego. É a sua fé que Deus pode fazer, que move a decisão, e não simplesmente o choromingo das mazelas da vida. Seja sincero e verdadeiro. Existem aqueles que, para contar o testemunho, dão grande ênfase no período que passaram em sua vida promíscua. E quando vai falar de Jesus, diz assim, mas Jesus mudou minha vida e hoje eu sou outro. Tá, e hoje você é quem? Já pensou nisso? Nós gastamos muito tempo falando dos muros da Babilônia, e esquecemos de falar dos livramentos do Senhor. Antes eu era um bêbado, hoje eu sou sóbrio, hoje eu sou fiel à minha esposa, aos meus filhos, ao meu trabalho e ao meu Deus. Não dê muita corda para o que o diabo fez na sua vida. Você pode citar, falou, já fui um rato nas mãos do diabo por muito tempo, e fiz muita coisa que não me orgulho. Mas Jesus me livrou, e hoje sou um pregador da palavra de Deus. Esse é um exemplo de alguma coisa que você pode usar. Não gaste muito tempo dando mérito às coisas que o diabo venceu em você. Mas gaste tempo para falar sobre como Jesus te livrou e o que ele te fez hoje. Mais um ponto importante, a sinceridade. Seja sincero. Seja sincero. Seu amigo deve perceber que você acredita no que ensina. E que o seu apelo é importante. Tenha convicção do que você está falando. Eu não estou dizendo que você deve conhecer teologicamente, profundamente, tudo o que você está falando. Mas se Jesus livrou você, diga isso com autoridade. Foi um milagre feito na sua vida? Você tem autoridade para dizer isso. Milagre não se explica. Milagre se vive. Eu estava conversando com uma família, até que estava dando estudos bíblicos. E nós fomos falar de salvação. Na verdade, estamos falando sobre dízimo e oferta. Chegou nesse assunto. E tem gente que não se sente à vontade de falar. Mas é um assunto bíblico. E eu falei com esse amigo, falei, olha, se eu te falar agora o que pode acontecer, talvez seja muito pouco pelo que acontece. Então, a única forma de você saber o impacto que isso causa, é experimentando. Então, faça assim. Experimente. Deus se coloca à prova disso. E Ele não fala, provai-me nisso? Então, prove a Deus. Experimente. Dê o primeiro passo. Separe. Não pela matemática. Não pela perda. Mas deixe Deus mostrar o que Ele pode fazer. E sabe o que foi engraçado? Foi feito. E a pessoa depois falou assim, cara, eu não sei explicar. Tudo que eu faço é guardado em planilhas. E naquele mês, era para ter empatado. Nós tiramos a parte do Senhor. E sabe o que aconteceu? Continua empatado. E eu falei assim, amém? Porque se era para empatar, sem tirar a parte que era de Deus e a oferta, quando Ele tirou, o que era para acontecer? Era para ficar negativo. E Ele tirou e continuou empatado. No mês seguinte, era para faltar. E aí começou a sobrar. E depois Ele comentou, agora eu sei que falar não é suficiente. É necessário experimentar, experienciar, viver, sentir. O que Deus pode fazer. Deus não troca, Ele dá. Mas Ele permite que você o prove. Sendo sincero, seu amigo perceberá que foi Deus quem lhe deu essa mensagem tão urgente e importante. Nós ainda corremos o risco de sermos tentados a achar que quando nós falamos, somos nós que falamos. Eu falo com algumas pessoas que ficam com medo de cantar ou de falar à frente na igreja. E eu tenho dito a elas o seguinte, se prepare, coloque o seu coração diante de Deus, estude o assunto e fale. Porque no caminho do que sai da minha boca, do que chega aos seus ouvidos, o Espírito de Deus está agindo. Eu estava numa série de conferências em Guarulhos. E estava falando sobre José. Numa série intitulada Biografias. E eu me lembro que naquele dia eu falei de José. E ao me despedir a porta, um irmão, um senhor, me abraçou e falou assim, pastor, muito obrigado. Hoje a mensagem foi para mim. Eu entendi que tem que ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu olhei para ele e falei, mas vamos, eu não falei de dízimos e ofertas. Ele falou, falou sim. Eu falei, então tá bom. Então Deus te abençoe. Bom, eu não falei sobre isso. Mas o que o Espírito de Deus falou no coração dele, enquanto ele ouvia as palavras que saíram da minha boca, eu não sei o que foi. Então quando você faz o apelo às pessoas, quando você apela ao coração das pessoas com sinceridade, você não sabe o que Deus vai fazer com essas palavras no coração e na mente das pessoas. Então não fique constrangido em apelar. Apele. Peça que a pessoa tome uma decisão. Porque talvez possa ser a última decisão da vida dela. Fale com clareza. Deixe claro a decisão que precisa ser tomada. É importante as coisas ficarem claras quando você fala sobre as coisas de Deus. E não meias verdades. Porque diz um ditado que uma meia verdade é uma mentira inteira. Seja claro. Fala, olha, você aceita ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja claro. Você entende isso? Você compreende que o dia de descanso na Bíblia é o sétimo dia? Você entende que a relação sexual deve ser para o casal depois de casado? Você entende isso? Você entende que as bebidas alcoólicas fazem mal a você e Deus quer que você viva com saúde? Você entende isso? Deixe claro o que você está falando. Não tenha medo. Porque nós somos chamados de arautos da verdade. Você não está falando sobre você. Você está falando sobre Deus. Nós não somos advogados de Deus. Nós somos chamados para ser o quê? Testemunha. E uma testemunha fala do quê? Do que ela viu, ouviu e viveu. Então fale. Sem medo. Mas fale com carinho. Fale com amor. Respeite o sentimento do outro. Mas seja sincero e seja claro. O melhor momento para uma decisão, já estamos no final desse treinamento. Pessoas podem ser levadas a tomar uma decisão tão logo elas, olha lá, tenham conhecimento suficiente para tomar uma decisão. Tenham conteúdo. Isso é importante. As pessoas não devem ser enganadas. As pessoas não devem ser enganadas. Elas precisam ter um conteúdo para tomar uma decisão. Uma experiência. Elas precisam ter informação para isso. Informação bíblica para isso. E não emocional. Imagina se para tomar a decisão de uma pessoa, você tem que contar 20 minutos de uma história triste. Quando na verdade você poderia, pelos textos da Bíblia, mostrar, ensinar sobre um Deus que se preocupa com você. E ele deixou escrito isso. E deixou escrito na palma de suas mãos. Essa é a melhor história para constranger o coração de alguém. É o que Cristo fez por você e por mim. Todas as maiores dúvidas tenham sido o quê? Esclarecidas. E você, se você participou do último treinamento, dia 6, que nós tivemos, você percebeu que nós tivemos muitas dúvidas de textos complicados e esclarecidos. Se você não participou, se você não acompanhou, se prepare. Porque nós teremos mais treinamentos durante todo esse semestre. Porque essa é a função da igreja de Deus. dar argumentos, treinamentos para um povo que quer compartilhar da sua experiência a salvação. Então prepare a sua agenda, prepare os seus dias, prepare alguns sábados dos quais nós treinar, iremos capacitar, iremos treinar as pessoas para estudarem a Bíblia com outros amigos. Acreditem que isso é o que Deus quer que elas façam e estão convencidas de que Deus está conduzindo-as para tomar uma decisão. A decisão não pode ser tomada no susto. A decisão maior precisa vir de uma construção de decisões menores. A cada estudo da Bíblia que fazemos, é necessário ter um apelo. Por exemplo, quando você vai para a lição número 1, a lição número 1 fala sobre o quê? Sobre a Bíblia. Não é isso? E ali a pessoa precisa tomar uma decisão, porque agora ela tem uma informação diferente. E nós fazemos, podemos fazer três perguntas para uma pessoa assim. A primeira pergunta é, você entende que a Bíblia é a palavra de Deus? Você entende? Sim. Você crê que este livro foi escrito pelo Senhor com a intenção de dar informação sobre como Ele nos ama e seu plano da redenção para nos salvar? Sim. Você aceita essa palavra como o conselho de Deus e se propõe a lê-la todos os dias? Sim. Pronto. Quantas decisões foram tomadas? Três decisões. Importantes? Sim. Porque tudo que vai acontecer dali para os demais estudos depende dessa primeira decisão. Tem um professor, ele não está mais aqui no Brasil, ele está fazendo seu doutorado fora, na Califórnia. E um dia perguntaram para ele, o doutor Edson Nunes, professor de Antigo Testamento. Fala assim, pastor Edson, qual é o seu verso predileto? E ele falou, Gênesis 1.1. E eu parei, eu estava do lado, eu falei, ué, Gênesis 1.1? E uma das moças perguntou o que eu iria perguntar. E ela perguntou assim, por que Gênesis 1.1? Ele falou, porque se eu acreditar que Deus criou tudo do nada, o que vem contando na Bíblia depois é fichinha. E eu pensei, é isso? Então, se no primeiro estudo da Bíblia, o seu amigo, sua amiga, decide acreditar que essa é a palavra de Deus, todos os estudos vão depender disso. O senso de urgência é necessário. Todos os apelos feitos pelos profetas tiveram um senso de urgência. Todos eles. Quando João Batista falou assim, olha, o machado está aí, a raiz das árvores. Decida logo. É hoje. Eu acho fantástico a linguagem bíblica. Principalmente quando você vai para Tessalonicenses e Paulo está falando da vinda do Senhor. E ele fala que ao soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo vão fazer o quê? Porque ressuscitarão primeiro e depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com aqueles que foram ressuscitados, onde? Nos ares? E nos encontraremos com quem? Com o Senhor. Onde está o senso de urgência aí? Para Paulo, quando Jesus voltaria? No período que ele estivesse vivo. Porque ele diz, e nós, os que estiverem vivos. João acreditava que Jesus viria em seus dias. Pedro acreditava que Jesus viria em seus dias. Os pioneiros acreditavam que Jesus viria em seus dias. Somente o período da igreja de Laodiceia, que está confortável. E pelo estudo que fizemos recente do Apocalipse, nós percebemos que nós estamos no período de Laodiceia. Então, meus amados, um senso de urgência é necessário. É necessário. Quando que se deve decidir? Hoje, os nossos apelos precisam ter um senso de urgência. Precisam ter. Porque talvez, você que me ouve hoje, você, você que está aqui, você que nos acompanha. Talvez hoje seja o dia que o seu nome esteja passando no tribunal divino. Aonde a decisão que você tomar hoje é a decisão eterna. E você precisa hoje decidir. Porque talvez seja a sua última decisão. Lembre-se, pode ser a última oportunidade de decidir. Texto para reflexão. Olha que interessante esse texto. A obra acima de qualquer outra, em que se deveria empregar as energias da alma, é a obra de salvar almas pelas quais Cristo morreu. Faça disso a mais importante obra e tarefa especial de sua vida. Olha que fantástico. Qual que é a melhor, a maior obra que existe? Ensinar pessoas sobre Jesus Cristo. É a maior. Não há outra. Nenhuma outra. E esse último texto para refletirmos, está no Salmo 95, versos 7 e 8. Quando, diz o verso? Hoje. Se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Qual é o dia que Deus aponta para a decisão? Decisão hoje. Não deixe para a decisão ser semana que vem. A decisão é hoje. Porque pode ser a última decisão a ser tomada. Eu espero que esse pequeno treinamento, essa pequena capacitação, esses textos possam ajudá-lo. Na hora dos seus estudos bíblicos. Na hora de ajudar o amigo a tomar uma decisão. Porque pode ser a última oportunidade que ele vai ter para decidir. Agradeço a presença de todos. E eu quero terminar orando com você. Vamos orar? Grande Deus, obrigado por esses momentos. Ajuda-nos, Senhor, a usar esse material, esse conhecimento, para ajudar os nossos amigos que estão estudando a Bíblia a decidir. Nos dá, Senhor, o poder da palavra com urgência. Ajuda-nos a viver essa urgência. E a ensinar essa urgência. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.